Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico. O PSG não tomou conhecimento do Maccabi-Aifa e aplicou uma sonora goleada por 7 a 2 nesta terça-feira, em jogo pela quinta rodada da UEFA Champions League 2022-2023. Com gols de Neymar, Messi e Mbappé, a equipe parisiense está classificada para a próxima fase da competição. Outros brasileiros que também balançaram as redes nesta terça foram Vinícius Júnior e Rodrigo, no confronto entre RB Leipzig e Real Madrid. Mesmo com boa atuação da dupla, os merengues saíram derrotados por 3 a 2. Outro jogo importante foi a vitória por 4 a 3 do Benfica sobre a Juventus, que sacramentou a eliminação precoce dos italianos. Outra equipe que conquistou seu lugar no mata-mata foi o Chelsea, após a vitória por 2 a 1 contra o RB Salzburg. Nesta quarta-feira, outros clubes definirão seu destino na Champions, como o Barcelona. Além de precisar da vitória contra o Bayern, o clube espanhol terá que torcer contra a Inter de Milão. Entenda o que o Barça precisa para passar para as oitavas de final. A fase de grupos acontece até o início de novembro. A competição será interrompida por causa da Copa do Mundo 2022, que terá início no dia 20 do mesmo mês. O sorteio das oitavas de final será feito no dia 7 de novembro, com esta etapa começando em fevereiro do ano que vem. Já a final será realizada no dia 10 de junho de 2023 no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. O local já recebeu a decisão de 2005, vencida pelo Liverpool em cima do Milan. Se você gostou se inscreva para mais notícias.